O Bahia Record está de volta falando da luta contra a discriminação. Amanhã é o dia internacional de combate ao racismo. E uma audiência realizada hoje na Assembleia Legislativa lembrou a importância da data. Para Dona Ila, parece que foi ontem. A humilhação de ser acusada de roubo há 19 anos nunca saiu da cabeça. Entrei correndo no mercado para pegar frango. Peguei dois frangos e saí e fui para o caixa. Já ia abrir a bolsa para pagar. Aí o segurança me puxou pela gola da blusa e disse que eu voltasse para pagar, para devolver o que eu roubei e que coloquei na bolsa. A Doméstica Baiana foi a primeira mulher a denunciar um caso de racismo no país. O fato virou notícia nos principais jornais e revistas do Brasil. Dona Ila entrou na justiça e recebeu em 1993 uma idenização equivalente a 20 salários mínimos por danos morais. Ganhei a idenização, mas eu não queria. Eu só queria resolver que eles se aprendessem que não é assim que devem tratar as pessoas. Eu não fazia questão do dinheiro. Eu fazia questão que eles se aprendessem que não pode tratar a pessoa porque está desarrumado, porque é negro, é ladrão. Mesmo com essa e outras condenações na justiça, o preconceito racial quase não mudou na Bahia. E olha que 85% da população de Salvador é composta de negros. A capital baiana é a cidade com a maior população negra do Brasil. Isso justifica uma audiência pública para lembrar o Dia Internacional de Combate ao Racismo a ser comemorado nesta quarta-feira. Nós, fazendo parte desse processo legado de origem genética, social e cultural, não podíamos deixar que essa data também não fosse comemorada e reconhecida e valorizada no nosso Estado. E aqui na Assembleia Legislativa a gente já o faz. Representantes de entidades de defesa dos direitos da população negra divulgaram dados e pediram soluções para os problemas. Trabalhar a educação, fazer com que as pessoas entendam que independente da cor da pele, o direito de cidadania tem que ser dado a todos e todas. A data foi instituída pela ONU em 1960, depois do massacre em Jonesburgo, África do Sul. Os negros reivindicavam contra medidas do apartheid e foram reprimidos pela polícia. 69 pessoas morreram, 180 ficaram feridas. E a Assembleia Legislativa da Bahia também é palco de uma discussão polêmica. É o projeto de lei anti-baixaria que proíbe a contratação com verba pública de bandas que tenham músicas consideradas defensivas, ofensivas às mulheres, né Carol? É isso aí, Juca. A previsão é de que a votação aconteça ainda hoje. O repórter Vinícius Cunha conversou com alguns deputados hoje à tarde e traz mais informações. O plenário da Assembleia Legislativa ganhou decoração especial para a votação da lei anti-baixaria. Mas as cores leves não tiraram da casa o peso de uma sessão polêmica que prometia a disputa entre os parlamentares. Existem deputados que defendem o projeto, que acham que o projeto é importante. Outros deputados acham que é inconstitucional, que seria uma censura prévia. Como a casa é política, é a casa do contraditório, todo mundo vai votar fruto da sua consciência. Com base na possibilidade de censura e de inconstitucionalidade do projeto de lei, alguns deputados queriam adiar a votação. As informações dão conta de que haverá grandes mudanças no teor do projeto. Então será praticamente um novo projeto, um substitutivo. E aí, dessa forma, não há condições de ser apreciado. Hoje a tendência é que algum deputado da Comissão de Constituição de Justiça peça vistas. Mas a deputada Luísa Maia, autora do projeto Antibacharia, estava confiante que, apesar das manobras políticas, a votação ocorresse. Ela discorda que o projeto de lei seja inconstitucional e promova a censura. Nós não estamos proibindo nada. Quem quiser ouvir suas bacharias com seu dinheiro, quem vai continuar ouvindo. Agora, dinheiro público, financiar músicas, bandas que claramente desmoralizam a mulher, agridem a mulher, incentivam a violência contra a mulher, rebaixam a mulher, a situação de objeto, de lixo. Não tem sentido, porque fica contraditório. O relator do projeto apresentou aos deputados algumas mudanças no documento original. Eu procurei limitar esse aspecto da contratação aos recursos do Estado e ao show contratado. Desde que foi apresentado no ano passado, o projeto Antibacharia provocou polêmica em diversos setores da sociedade. As divergências entre os parlamentares fizeram várias vezes com que a votação fosse adiada aqui na Assembleia Legislativa. Mas nesse período de nove meses, algumas cidades como Camassari e Laura de Freitas transformaram o projeto em lei municipal. Os vereadores aprovaram por unanimidade, já elei desde dezembro, o nosso carnaval foi muito bom, muito animado e todas as bandas respeitaram. E a gente diz o seguinte, aquele que infringir vai pagar uma multa e o recurso dessa multa será revertido para incentivar cantores e bandas que façam letras que enalteçam a mulher. O cantor Jerônimo acompanhou a sessão. Ele vê como importante a iniciativa. Muitas vezes, uma música, ela pode provocar amor nas pessoas, ela pode provocar união, como ela pode provocar também o escárnio. Então, eu sou a favor desse projeto e eu espero que os deputados tenham consciência disso. A previsão é de que a votação comece por volta das 10 horas da noite. A cobertura completa você vê amanhã no Bahia Noir e também no Balanço Geral. Já estamos no outono. A nova estação começou hoje de madrugada, às 2h14. A previsão é de que a partir de agora haja mais chuva aqui no Nordeste do país, né Carol? É sim, Juca. Mas pelo visto, esse período chuvoso ainda não começou aqui na Bahia não, viu? Amanhã, o sol continua brilhando forte, poucas nuvens se formam e o tempo fica seco no sul e no centro-leste do estado. Nas outras áreas, o sol também predomina, mas o ar fica mais abafado. E aí sim, há a possibilidade de algumas pancadas rápidas de chuva ao longo do dia. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira. Em Salvador, sol com algumas nuvens. Não chove. Temperaturas entre 23 e 30 graus. Em Barreiras, no oeste do estado, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 32 graus. Em Caravelas, no extremo sul baiano, a quarta-feira vai ser ensolarada, com poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 24 e 30 graus. A maré fica alta na madrugada, às 3h13. Às 9h09 da manhã, maré baixa. Volta a subir às 3h23 da tarde e fica baixa novamente, às 9h34 da noite. Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia paralisaram as atividades até a próxima sexta-feira. Eles querem um novo processo de licitação das obras de infraestrutura no prédio da faculdade, que foram iniciadas em 2010 e interrompidas no ano passado. De acordo com os alunos, os banheiros não têm condições de uso, falta água no prédio e o sistema elétrico é instável, além de outros problemas. Daqui a pouco, o futebol sabe como está a preparação de Bahia e Vitória para a rodada do meio de semana no campeonato. E ainda preso em Porto Seguro, italiano acusado de tráfico internacional de drogas. O Bahia Record volta já. O Bahia Record volta já.